Como é que o cara não dá cara, velho? Por que que esse cara não dá cara? É que ele tava chamando atenção pro outro ruxar nas suas costas, mano. Você não entendeu que ele tava atirando aleatório, não? Que M&M, cara? Por que que o cara fica parado ali, velho? Pra ser entardado, mano. Pra chamar atenção pro outro vir nas suas costas te matar. Isso. Pra isso. Galera, eu vou pedir desculpa pra vocês por postar essa partida, mas, mano... Eu fiz muita coisa nela, velho. E poderia mostrar pra vocês pra vocês aprenderem. Pra vocês verem o que que acontece no M&M quando você joga solo ou quando você joga com... Eu quero ver a patente dos caras, velho. Sério, mano. Sem mancada. Vamos ver o que que a Valve me colocou pra jogar, velho. Deixa eu ver o que que a Valve me aprontou, velho. O que que a Valve me aprontou. Essa eu quero ver, velho. Essa eu quero ver, mano. Ah, não. Ah, para, velho. Tá me tirando, mano. Ah, não, velho. Galera, tô aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês. Caso esse vídeo bater 150 likes, eu vou estar sorteando esse agente novo da nova operação, mano. Então, se você quer participar, é bem simples, guys. Deixa o like nesse vídeo aqui do início, beleza? Se inscreva no canal, caso você não tá inscrito, que é muito importante. Você pode estar recebendo um agente bem top desse aqui, beleza? Como que faz pra participar? É bem simples, guys. É só você deixar o like aqui nesse vídeo de hoje. Assistir esse vídeo até o final. E comentar algo que você achar interessante. E aí você coloca o seu número de 1 a 150. Nesse caso, esse vídeo vai ter 150 likes e a gente vai mandar um agentezinho desse pra vocês, beleza, rapaziada? Bom, galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CSGOPalling, beleza, galera? Se você utilizar o cupom lá, DNXCSGO, lá dentro do site, você já começa com algumas moedas. E você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skin. Você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo. Bora, rapaziada. Bora tentar ganhar essa partida, né? E é o seguinte, clã, tô com uma CFG diferenciada, uma CFG zica. Opa, acabei de entrar no PC e vai arrasar. Já deixa o like pra quem não deixou, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Bora lá tentar ganhar essa partidinha. Mano, peço vocês que comentem se vocês gostam de partida editada ou se vocês gostam de partida um pouco mais longa. O cara não falou nada, os caras só foi. Tem um meio banheiro aí, ó. Dá calma, tem que comunicar, tem que comunicar, velho. Os caras que tá trocando não comunicou. Tem costa, velho. Peguei um bó, velho. Caminhão. Tem caminhão aí. Boa. Ai, meu Deus. Cê é louco, papito. Pra cima de mim que cê vai fazer essa? Galera, deixa o likezão, mano. Se vocês tiverem um bom feedback, eu já vou tá deixando ela na descrição pra vocês, beleza? Cês pediram muito uma CFG assim pra mim, que tem uma mira. Então, velho, top. Sapão. Peguei um. O cara tem que se movimentar mais aí. Caminhão, caminhão, tá não? Bixeira. Bixeira e B. Deu jogo, deu jogo, deu jogo. Fiquei mais concentrado aqui, mas o bó, me virou. Mas o problema é quando você pega um time que tá, tipo assim, cê tá vendo o que que tá acontecendo aqui? O que que o time tá fazendo? É clássico isso aqui, velho. Os caras ficam com muito medo de jogar o game. Tá dando certo? Mais ou menos. Mas tá indo. Vambora, vambora. A gente vara também pra ajudar, né? A gente dá uma varadinha aqui, varadinha ali. Peguei um. Fala que eu peguei. Peguei. Como é que o cara não dá cara, velho? Por que que esse cara não dá cara? É que ele tava chamando atenção pro outro ruxar nessas costas, mano. Você não entendeu que ele tava atirando aleatório, não? Fiquei em M. Por que o cara fica parado ali, velho? Fiquei encargado, velho. Pra chamar atenção pro outro vir nessas costas te matar. Isso. Pra isso. Ó, pra que que você acha que é? Não, não. Esse é... Esse cara tá brincando com a minha cara. E ainda manda um ICMM. Que que tem ICMM, velho? Você não pode jogar sério, não? É proibido? Aí não, né? Vou pegar o C4, velho. Peguei. Vem. Calma aí que eu tô... Peguei o C4 aqui. Pode ter semento. Ó. Você é louco, mano Vocês acham que a gente vai ganhar? Comenta um aí Se vocês acham que a gente vai ganhar Vocês acham que a gente vai perder? Comenta dois pra eu não saber Esse é o esquema, mano Você trabalha o game, dá bom, velho Trabalha, depois entra todo mundo juntinho que dá jogo, velho E aí, liga Sabia que ia ter... Desce o B, não, velho Olha isso, mano Como que pode você pegar um time desse, velho Os caras não se movimentam e não fazem nada Não é o de AW Tem mais um AW aí AW meado Deixa eu comer fundo aqui Tá meado Dando bomb, dando bomb Recua o bomb, o AW meado No caminhão Lixeira Mata o cara, velho Mais um, mais um, veado Lixeira, cara Pingo que é outra MM Ah, não é possível, não O cara na frente do maluco O cara virando as costas pra ele, velho Não, pode ser primeiro Pode ser a última A minha também é a primeira, irmão Isso não é desculpa pra nada no jogo, não, velho Se é esse aqui, não é andar de bicicleta Se você é bom, você é bom Se você não é, você... Saiu, liga Peguei mais um Ô, louco Ô, louco Saiu do 4 Glória Glória Aí os caras fazem 4, eu pingo Pelo amor de Deus, né Ah, mano Tá difícil Esse time aqui Tá sério mesmo Tá complicadíssimo, velho Galera É o tipo O cara não vai ajudar o outro lá na A Olha lá Ele veio cá só pra tirar foto do time Coordenacional, né É o turismo Turista, quer dizer É ela, tá É ela Bora E o que é outra Ficou avançada ainda Pode ver se é liga, tá Fica bem aí, ô Desceu Desceu, liga Desce lá Fica lá Ah, ruim demais Quase que perde ainda Ó Olha o que eu tô fazendo com os malucos, padrinho Cê tá doido Foça esse trem aí Vão ganhar esse trem, mano Impossível não, velho Cê é louco, mano Mano E aqui, 2, 2 Ah, para Que? Todo mundo morreu? Olha Ruim demais Os caras lá do outro lado Mas Tamo perdendo Pra eles Eu vou pegar minha marrita Eu vou pegar minha marrita, meu irmão Tá que às vezes ele não acordou ainda, né Que diz uns aí Primeira do dia Retada dela Não dá, velho Não dá, não dá Não dá Não dá Galera, eu vou pedir desculpa pra vocês por postar essa partida Mas, mano Eu fiz muita coisa nela, velho E poderia mostrar pra vocês Pra vocês aprenderem Pra vocês verem o que que acontece no M&M Quando você joga solo Ou quando você joga com... É foda Que a gente falou Os caras falaram que... Mano Parou, velho Primeira do dia Para com essa desculpa tosca, mano Tem pra... Vai ser pra... O azul já avançou Vai ter... Liga a rua Liga a rua Liga a rua Eu sou azarado Time de um só é triste 5 barra 5 6 barra negócio 7 5, 6, 7 É... Trio parada dura Ah, não deu Ah, esse jogo aqui foi triste, viu Eu quero ver a patente dos caras, velho Sério mesmo Sem mancada Vamos ver o que que a Valve me colocou pra jogar, velho Deixa eu ver o que que a Valve me aprontou, velho O que que a Valve me aprontou Essa eu quero ver, velho Essa eu quero ver, mano Ah, não Ah Para, velho Tá me tirando a Valve Porra Ah, não, velho Que isso, mano Mano Não, 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 não Isso não pode acontecer Isso não pode Ah, não, velho Que que é isso Que desbalanceamento é isso Se eu tivesse com algum ouro Algum negócio Beleza, mano Tudo bem Agora os caras 3 Supremo, velho E 3 AKX, mano E 2, né Olha, aí dá uma conta errada Mas bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se caso vocês gostarem Deixa o likezão aqui no canal Se inscreva se caso você tá inscrito E, né É nóis Infelizmente não deu E também dá uma conta errada E aí Obrigado.